Essa não vou nem gravar não, vou escrever, aliás, não vou nem escrever não, vou gravar. Tem um doido que passa aqui nesse peito do Gassi e fala Mulher não gosta de homem não, mulher gosta de dinheiro. A diferença aqui é 40. Olha a cara do milionário e olha a cara da gatinha. Carinha bonitinha e o cara está com dinheiro. Então o doido está certo. Mulher não gosta de homem não, mulher gosta de dinheiro. Olha a matéria da tribuna. Olha a matéria da tribuna, fotografa ela e lê. Criticado por namorar milionário de 65 anos. Você acha que ela gosta dele? Ela gosta da grana dele. Ai Deus, sextou hoje, sábado feriado, domingo feriado, segunda feriado, terça em foca, quarta é dia do malandro e quinta e sexta, quem for autônomo que se foda, vai trabalhar desgraçado para pagar conta. Obrigado. 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 Obrigado.